Boa tarde, na cidade de São Miguel do Passapatro, é uma alegria muito grande mais uma vez de volta aqui neste município e hoje em uma agenda de trabalho onde o governador Marconi que está chegando aqui e eu, os auxiliares de governo, os parlamentares, os prefeitos dos municípios vizinhos estamos chegando aqui para dar andamento ao maior programa de investimentos do Brasil o programa Goiás na Frente quero dizer da minha felicidade, Marcos, e vir aqui hoje, nessa tarde, neste lugar que eu já tive por várias e várias vezes dentro dessa agenda de construção mas eu quero primeiro agradecer agradecer a cada uma das senhoras e os senhores por nos prestigiarem aqui nesta tarde prestigiarem ao prefeito, à primeira-dama, ao vice-prefeito, aos vereadores ao governador Marconi, a minha, a todos os parlamentares que estão aqui é muito bom, e eu faço isso sempre que posso reconhecer que quando a gente chega na cidade e a população está presente fica a certeza de que essa cidade se preocupa com o seu futuro portanto, parabéns aos cidadãos e cidadãs aqui no município de São Miguel do Passacol muito obrigado pela presença de todos vocês mas me permitam todos saudá-los na pessoa do nosso oficião meu amigo de longa data tenho respeito profundo por ele trabalhou comigo já já teve a oportunidade de dirigir os destinos desse município e mais uma vez agora volta ao comando dessa cidade, desse município é um homem dedicado um homem trabalhador quantas e quantas vezes eu tive a oportunidade de conversar com ele e ver o seu carinho pela sua cidade e por sua gente ver o amor que ele fala de São Miguel do Passacol todas as vezes que ele tinha que viajar e viajou muito quando estava comigo por esse estado de Goiás afora quando falava que tinha que vir para São Miguel o olho brilhava o sorriso abria o coração ficava mais feliz e aí ele ficava alegre demais mas não é do que o carinho é a competência um dos políticos que é referência para nós ele que contribuiu muito com o meu aprendizado sempre orientando bem colocando as questões importantes na vida pública e é um dos mais importantes referenciais do tempo novo no estado de Goiás quero aqui saudar e agradecer o nosso anfitrião prefeito Márcio Simeano muito obrigado pelas amostras, pela presença primeira dama Fabiana muito obrigado pela acolhida, pela recepção agradeço o presente que foi feito aqui hoje a todos aqueles que fizeram muito obrigado sei também da sua dedicação por este município apresado vice-prefeito Elival Luiz sua esposa, minha saudação ao chegar aqui abracei o vice-prefeito vou repetir o colega um pouco ali com o outro na situação perguntei para o Márcio eu tenho um menino de ligação com o vice-prefeito conheço mais muitos anos o Márcio então vem cá Márcio como é que é? é bom mesmo? o vice-prefeito o vice-prefeito o vice-prefeito coloquei o seguinte é igual o Marconi Zé saudar o presidente da Câmara o Ivo cadê o Ivo? muito obrigado levanta aí por favor os vereadores que são presentes levantem aí por favor todos os vereadores uma salva de palmas para os vereadores amigos pessoas que estão trabalhando em favor deste município parabéns a todos muito obrigado pela presença quero aqui de maneira muito carinhosa parabenizar o Márcio parabenizar São Miguel do Passa 4 por saber escolher os seus representantes aqui nós temos uma parlamentar da mais alta envergadura na Assembleia Legislativa quando o governador precisa de uma pessoa para defender os projetos e olha que lá atrás ela tem um papel importante para viabilizar o programa Goiás na frente é a voz dela que ecoa na Assembleia Legislativa quando nós precisamos de uma pessoa para ir discutir os problemas importantes de Goiás é ela que se posiciona a favor do governo do estado quando precisamos alocar recursos defender os municípios que representa ela sempre está presente parabéns Márcio parabéns a São Miguel por ter uma deputada grande importante como a deputada Eliane que trabalha muito pelo estado de Goiás e pelos municípios muito obrigado Eliane Pinheiro por estar conosco reconhecer aqui também o trabalho deste jovem que saiu lá da Assembleia pediu licença e veio ao estado de Goiás buscar contribuir com o avanço no desenvolvimento do estado prezado amigo deputado Tales Barreto muito obrigado pela sua dedicação e seu trabalho representantes seus deputados João Baira Arantes Coslov Marcos Abrão Ariado Tiago Peixoto Mário Simerson secretário da Habitação João Gomes Carlin Peixoto secretário executivo da Secretaria Saddam e aí eu quero falar o negócio do Carlin está aqui ele cuida os problemas sociais do governo mas a maior virtude dele Marcinho essa é a Milanovence é bom demais é a Vila na Frente agora a Milo Pato da Mãe é bom demais obrigado Carlin pela presença conosco aqui hoje o Danilo Rabeiro saudaram o ex-prefeito Humberto Paixão saudaram o padre Vandefeu que agora não sabendo o padre Milanovence também foi? mas a Vila novence nós temos poucas alegrias mas quando temos são intensas demais da conta saudar a cada uma das senhoras e senhores e agora anunciar a chegada do maior governador da história de Goiás governador Marcone Perino prezado prefeito Marcinho hoje eu não vou discursar vou apenas ler não vou fazer muito discurso mas ser bem breve e rápido em minhas palavras um milhão para o asfalto do setor João Batista e Santa Rita é Goiás na Frente 200 mil para a construção do banheiro do setor João Batista é Goiás na Frente 150 mil para a conclusão da creche Maria Pires Perilo é Goiás na Frente 95 casas populares é Goiás na Frente reforma dos girais de esporte é Goiás na Frente aparelho de ultrassom é Goiás na Frente aumento dos beneficiários da renda cidadã é Goiás na Frente sinalização das ruas é Goiás na Frente Marcone Zé Elton é Goiás na Frente um grande abraço a todos